Bom, a moça começa assim. Isso aqui é em cima do capa harmônico de Ré menor. A gente começa com o Ré, o Lá, a nona, que é o Mi, e forma aqui uma tríade de Ré e a terça menor. Depois a gente faz em cima do acorde de Lá menor. Quase que um arpejo, né? Ó, Lá, terça menor, a quinta de Lá, que é o Mi, e morre no Sol, tá? E depois a gente faz em cima do acorde de Si bemol, que é isso aqui, ó. Si bemol, Ré, a quinta de Si bemol, que é o Fá, e um Lá. E morre aqui, ó, nessa tríade aqui, que é o Mi e o Sol. Beleza? E finaliza no Sol menor. Sol, Si bemol, o Ré e o Fá. E depois repete novamente, tá bom? Galera, é muito importante vocês se atentarem aos ligados e aos slides, pois é isso que traz aqui um pouco mais de feeling ao arranjo, tá bom? Também fique atento que no vídeo o Tienzo acabou utilizando a guitarra dropada, mas eu acabei tirando na afinação padrão a guitarra mesmo, tá beleza? Então, sem problemas com isso, tá bom? Bom, galera, eu vou fazer aqui um pequeno trecho, e em seguida eu vou passar pra vocês de uma forma um pouco mais lenta. A gente começa com alguns ligados e slides aqui na terceira corda, de Sol para o Lá, e Fá para o Sol, repete novamente e faz um slide de Mi para o Ré e Dó para o Ré. Aí a gente vem para o bordão aqui no Si bemol e faz o harmônico bem aqui, ó, no traste, em cima da nota Sol, bem no traste, tá? Aí a gente vem para o Fá aqui na quinta corda, na corda Lá, ó, e faz um slide até o Si bemol e Fá em cima. Beleza? Agora vamos para o próximo trecho. A gente vai utilizar aqui alguns ligados e slides, basicamente na mesma região, Sol para o Lá, e faz aqui uns slides de Sol, Sol sustenido. E bate também o Fá, tá? Ó, um pull off. Aí vem aqui, ó, Fá e o bordão aqui, nota Lá. Aí volta para aquele mesmo, aquela mesma frase do início. Beleza? Vamos para o próximo trecho. Galera, aqui a gente faz um arpejo, a gente bate aqui, ó, nota Sol, aí vem Mi, Si bemol, Ré, Mi, Sol, Lá, e vem aqui, ó, nessa tríade de Sol e Si bemol. Ops! Aí vem Lá e Si bemol. Beleza? Ó, arpejo. Lá, Si bemol. Puxa um slide aqui, ó, e para aqui na nota Dó sustenido, bate o Si bemol, ligado de Lá, Si bemol, ó, Dó sustenido, bate o bordão Lá solto aqui, e o Lá preso faz, eu acho que acaba fazendo uns harmônicos aqui, tá? Fica... Beleza? E vamos para o próximo trecho agora. Bom, a gente começa com um pouco mais de pegada aqui na corda Ré, tá? Um ligado de Dó para o Ré, faz um harmônico aqui, ó, em cima do Lá, ó, faz alguns abafados, depois, aí depois faz um ligado de Ré para o Mi. Bom, né, por esse trecho, a gente vai fazer alguns slides com arpejos. Fica assim, ó. Ligado de Mi para o Ré, e de Lá é de Ré para o Dó, Ligado de Lá para o Sol, aí vem o ligado de Mi para o Fá, bate o Lá, aqui, ó, paleta da híbrida, você bate o... 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 o Mizinho embaixo, com o seu dedo aqui, tá? Com a força da mosquera, você vem para a nota Fá, e vem aqui com o Tapping, em cima da nota Lá. Essa parte é bastante difícil, então tem que treinar bastante, tá, galera? A gente começa aqui, ó, com o Dó, aí faz a mesma frase que você fez aqui na quarta corda, vai ser aqui em cima, ó, aí desce aqui para Ré, Mi, e Fá, então a gente vem para o arpejo aqui, vindo de Si Bemol, Dó sustenido, Sol, bate o Mi solto aqui embaixo, apenas com a força da mão esquerda, você vai fazer Si Bemol, Sol, e faz um ligado aqui, ó, aí faz um Tapping aqui, na nota Dó, aqui na quarta corda, na nota Lá, ó, e apenas com a força da mão esquerda, você bate aqui, esses bordões aqui em cima, é, Sol, e Fá, vamos para o próximo 3, vamos para o próximo 3, nessa parte a gente faz aquele mesmo esfraseado, ligado de Dó para o Ré, Ré para o Mi, aí faz um arpejo aqui no Fá, Fá, Dó, Fá, aí a gente vai aqui no Sol e faz um ligado, quando eu completar o ligado, a gente faz isso aqui, um slide, bom, agora vamos para a parte final da música, a gente sai aqui da nota Dó, da segunda corda, aí faz a harmonia aqui, a décima segunda casa, e a harmonia aqui na nota Lá também, ó, aí já volta com uma tríde aqui de Lá menor, aí faz uma abafada, aí bate um Fá oitavado, depois Sol oitavado, Lá oitavado, fica assim, ó, aí monte isso aqui, isso aqui é um Fá com sexta, é um Fá, Ré, e a terça de Fá que é o Lá, ó, ó, o acorde da Sol aqui é abafada, tá? então depois dessa frase aqui, você vai fazer um Sol, slide para Lá, volta para o Sol, ó, aí repete a mesma frase, e morre aqui no Mi, oitavado, aí faz os mesmos harmônicos, desce uma segunda casa, e Lá, aí volta para a frase, ó, essa aqui já é um Lá, com terça menor e Sol com terça menor, ó, repete aquela frase, faz a nota, aí, novamente, já aqui no Ré, Ré, sexta menor, e a terça de Ré menor aqui, ó, que é o Fá, como sempre, a corda Sol é abafada, ó, e assim termina o Solo, a parte final, repete o início, né, no violão, beleza, galera? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês a aprender esse arranjo, e aguarda aí que eu vou disponibilizar a BT aqui no canal também, então não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo aí, comente, é nós tamo junto. Tchau.